Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais O problema é o trânsito O horário de rush é ruim Aí eu fico ouvindo o Tiracati Só que em três vezes sem juros, né? Porque eu não vou andar duas horas e meia Ah não, é? Você ouve uma horinha, depois ouve outra É, eu sou assim também, vou ouvindo por partes dos podcasts Às vezes eu vou ouvindo picadinho É normal Não, mas é muito legal Essas histórias que eu conto e de micos que eu já passei com contratantes E o Carioca... O cara me contratou E esse pessoal aqui do departamento de marketing Eles acham que eles entendem tudo direitinho e quer arrumar você para fazer uma apresentação durante um coquetel Você já fez, Carioca? É Dentro, no meio de um coquetel É Uma apresentação Ninguém presta atenção Ah sim, não presta Acabei de fazer uma ontem, hoje e tal Acontece Pois é, aí menino É, eu já estou com o know-how dessas coisas Aí eu vou fazer o seguinte De preferência em um auditório Que aí todo mundo presta atenção Se não for com as mesas Agora, não faça durante o jantar nem depois No restaurante, é Faça antes Aí era o aniversário da cidade Do interior aqui de São Paulo É a prefeitura Trezentas pessoas Num salão que cabia duas mil e quinhentas Puta vida Aí você imagina, Carioca O reverb, aquele eco É Ah, dá, dá Aí eu falei com ele Por favor, antes do jantar Aí beleza Antes do jantar Eu estou falando Eu não enxergo E eu estou escutando aquela falação da montagem Oh, tem uma pessoa fazendo show aqui Oh, cacete Ninguém prestando atenção Cagando, é E durante a minha apresentação Eu conto como foi meu exame de próstata E eu fico de quatro na cadeira Eu fico na É um texto assim Legal, não é escritológico Aí eu estou lá de quatro Contando como é que foi Ah, você fica de quatro De quatro em cima da cadeira Eu estou contando De repente O contratante me dá uma cutucada Nas costas, né Aí ele está É que o pessoal está gostando muito Mas pode falar que eles agora já podem se servir à vontade Como é que é o negócio? Carai Montaram o buffet Peraí, eu estou de quatro aqui TAAAA up TAAAA TAAAAAAAA Ticus 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 Tchau, tchau.